Um acidente entre motos deixou um morto e quatro feridos na MG 417 em Mendes Pimentel. A vítima fatal foi identificada como Tiago de Oliveira Batista, de 23 anos, esse que aparece na foto em Novo, hein, Jair? Novo, ó! Ele pilotava uma das motos, né? Testemunhas contaram aos militares que algumas motos teriam batido no trevo que dá acesso a São Félix de Minas. Ao ver o acidente, Tiago teria se distraído e perdido o controle da direção e saído da pista. De acordo com a polícia militar, depois do acidente, o jovem passageiro que estava na garupa da moto dele, de 21 anos, foram levados ao hospital Divino Espírito Santo em Divino das Laranjeiras. É, mas que coisa, hein? É, gente. É, aquele rolé de moto, fim de semana, tem que ter cuidado, né? Eu sei que a galera gosta, né? Eu fiz isso quando eu era mais novo, a gente saía em grupo de dois, três, quatro pessoas. Mas antes era bicicleta, né? Aí depois mudamos pra moto. Tinha pouca moto na minha época. Hoje não, hoje é fácil comprar uma motocicleta. Fácil em termos, né? É, não é barato, eu não disse barato lá, Moneia. Eu disse fácil. É fúgio, você vai comprar uma moto lá em 48 parcelas, sai com a moto zeradinha. Mas é importante ter prudência na hora de usar o equipamento, né, gente? Pra não acontecer esse sabor pra família aí, ó, jovem de 23 anos.